Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre a revolta dos subs, um movimento de cancelamento da minha pessoa e do meu canal, iniciado pelos próprios inscritos do canal, por conta de eu ter criticado o joguinho do coração deles, o deus da guerra, do poderoso PS4, GOT de 2018. A gente vai bater um papo sobre tudo que está rolando. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop, GVG Mall para você fugir da craqueagem, também o App One Football para você ficar por dentro de quais jogadores estão a salvos do coronavírus no momento. E vamos lá para o vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Vamos lá pessoal, esse vídeo é um bate-papo, eu não sei se ele vai ficar muito longo, mas antes de fazer esse vídeo aqui, eu queria ter feito um vídeo só sobre o Uncharted. Só que nesse momento, não vai ser possível, porque as pessoas vão ficar enchendo meu saco, falando assim, ah, ele ficou com medo porque as pessoas atacaram ele, porque ele falou mal do poderoso deus da guerra, do God of War, e agora ele vem fazer controlezinho de dano, falando do Uncharted. Toda essa babaquice de nego babaca que a gente vê em uma porrada de lugar por aí. E nego tenta fazer babaquice aqui no meu canal também. Então, eu queria ter feito um vídeo do Uncharted, zerei, e acabei falando, vou esperar um pouquinho, vou esperar um pouquinho para fazer a minha resenha sobre o Uncharted. E agora aconteceu isso tudo e nego não vai querer saber da minha resenha do Uncharted. Então, foda-se, também não vou fazer porra nenhuma. Bom, o que aconteceu? Eu acabei recebendo o PS4 aqui no canal, né? Os primeiros jogos que eu decidi jogar foram os que eu mais queria jogar. Primeiro, o Last of Us, que era o jogo que eu mais queria jogar do PS4. E também, depois, a galera escolheu, ah, joga o Uncharted. Eu falei, pô, vou jogar o Uncharted. Então, o Iago, que é inscrito aqui do canal, tem um canal na Twitch também, o Iago Venom, ele me mandou o Drake Collection, que eram os três primeiros Uncharted. E eu comecei a jogar, né? Joguei o primeiro, perdi o save lá na metade do jogo, talvez 70% do jogo o save corrompeu. Depois eu joguei o segundo, depois eu joguei o terceiro, e depois eu joguei o quarto. E eu achei o jogo sensacional, sensacional. Porém, porém, eu fiz algumas críticas em todos os Uncharted. No 2, fiz no 1, fiz no 2, fiz no 3 e fiz no 4. E as principais críticas sobre o Uncharted eram o número absurdo de inimigos, né? O número absurdo de inimigos, que o nego falou assim, ah, malta, mas no 4 melhora. No 4 até melhorou, mas ainda assim era absurdo. A inteligência artificial dos inimigos, que é bizonha, né? Os caras não têm nenhum amor à vida, eles querem matar o Drake a qualquer custo. Eles vêm pra cima do Drake, eles não estão nem aí pra vida deles. Tudo que eles querem é matar o Drake. E também algumas coisas que acontecem, pô, no 4 lá, no cemitério de navio, no final, no meio de um monte de pedra, numa ilha deserta aparece tanque, aparece, caralho, bazuca, aparece um milhão de inimigos. O cara levou o quê? Ele é um porta-aviões e atracou ali na ilha e saiu um tanque dali. Então, eu reclamei dessas coisas. Inclusive, no final do 4, por conta da quantidade excessiva de inimigos imortais do jogo, eu fiquei puto. Fiquei puto. Falei, caralho, pô, tu atira nos caras e o cara não morre, cara. Vai tomar no cu. E o nego ficou revoltado. Ai, porque o Baltar não sabe jogar, zerou o game errado, não sabe performar. Agora o Neymar não sabe combar, não sabe performar no game, não sabe fazer uma live de respeito pra galera que tá assistindo, porque eu sou ruim na porra do controle. Aí o nego fica falando um monte de merda. E, bom, eu achei que as críticas que eu fiz sobre o Uncharted são muito bem ponderadas, né? O jogo é sensacional, um dos melhores jogos que eu joguei até hoje. E uma das melhores séries que eu joguei, tanto que eu consegui jogar os 4, eu não joguei o primeiro completo porque eu perdi o save lá na metade do jogo. E não vou continuar, porque pra mim não era tão bom assim. Também é um jogo datado de 2005, sei lá, 2006. E mesmo assim, mesmo assim, o nego focou no que eu reclamei. Foi encher a porra do saco falando um monte de merda, um monte de babaquice do nego babaca, né? Mas beleza, eu gostei do jogo, aproveitei pra caralho, aproveitei a porra toda. Eu, caralho, eu ficava andando pelos cenários pra ver tudo. Eu ficava prestando atenção nos detalhes que os caras botaram no jogo, né? Ontem na live aqui, a gente acompanhou vários detalhes, vários que eu tinha percebido no jogo e vários que eu não tinha percebido, né? O Uncharted é simplesmente incrível. O jogo é simplesmente incrível. E depois de eu jogar o Uncharted, eu acabei indo pro God of War, né? O God of War era um jogo também que eu queria jogar. Não joguei o 1, aliás, joguei o 1 por 15 minutos. Joguei o 2, 15 minutos. Também, desculpa, minha garota tá falhando. Joguei o 3. Não, não, o 3 eu nunca joguei. Eu não gostei do 1 e do 2, né? Ficava apertando o botão ali pra tentar matar os outros e o boneco não morria. Eu achei uma merda aquela porra ali, meu dedo doía na época. E me parecia um Devil May Cry. Eu simplesmente não gostei. Não gostei do God of War. Porém, quando eles fizeram essa mudança agora pro 4, eu achei interessante. Falei, porra, tá aí um jogo que eu quero jogar. E eu não tinha visto quase nada sobre o God of War. Mas eu via muita gente falando, né? God, de 2018, ganhou do Red Dead Redemption 2, no God. Que também é uma babaquice do caralho, né? A gente viu aí, por exemplo, que o Overwatch ganhou do Uncharted 4. Que, caralho, é algo totalmente inconcebível, né? Inintendível. Não dá pra você concordar com uma insanidade dessa. Mas tem muita gente que liga pra essa parada de God. Então, quando teve aquela mudança ali no God of War, eu falei. Pô, esse jogo deve ser interessante, né? Tem a Uni ali. Em todo jogo da Sony tem uma Uni, né? Que é um demônio que te prende no jogo. No Last of Us é a Ellie. No Uncharted é a Helena. É o Sullivan. É o Espírito da Floresta. E no God of War é aquele moleque lá, né? Que até agora, de todos os personagens que eu conheci do incrível mundo da media sonista, é o mais chato de todos. É um moleque chato pra caralho. É um moleque chato pra caralho. Mas beleza. Não vai ser um moleque ali que até porque é uma criança, né? Que vai estragar o jogo. Mas quando eu peguei o controle e a primeira sensação que você tem é ele segurando aquele troncão, né? E eu falei assim, caralho, esse boneco se mexe meio estranho, né? Se mexe meio rápido, né? E quando a gente entra na canoa ali, você percebe também que é extremamente rápido, é extremamente estranho o movimento da parada. E quando ele sai, que começa o jogo, que você percebe que os movimentos do jogo não é lá. Essas coisas. E isso acaba agravado por conta de eu ter acabado de sair do Uncharted. Por exemplo, eu saí, eu tava jogando o Uncharted 4, né? E fui jogar o Resident Evil 3, que é a mesma coisa do 2, né? Que é um jogo que eu elogiei bastante e eu critiquei. Falei assim, caralho, por quê? Porque, caralho, é o Uncharted 4, o Uncharted em si, ele acaba te acostumando muito mal. E eu pensei que todos os jogos da incrível mídia sonista fossem assim. Fossem assim. E quando eu joguei o God of War, que eu peguei o boneco, eu falei, pô, esse... Falei, não, a minha garganta tá falhando aqui. Falei, esse boneco não é tão maneiro assim. Não é tão bem feito assim. Ele só fica parado de um jeito, né? Parado assim, ele pega o negócio... A mão dele se mexe pra pegar o martelo, ele anda devagar, né? Ele dá aquele cooperzinho um pouco mais rápido e ele corre. E o andar dele, beleza. O cooper dele é estranho, né? É rápido demais, a movimentação pros lados é rápida demais. E a corrida é horrorosa. É simplesmente horrorosa. É no estilo a corrida do Dark Souls. Uma parada que não era pra ter no jogo. Não era pra existir aquela corrida louca do Dark Souls. E existe também no God of War. Não gostei. Achei mal feito. Sai passando por dentro, o pé passando por dentro do cenário. Numa velocidade totalmente irreal. E não gostei disso. Quer dizer, a primeira impressão que eu tive do jogo... Claro que você vê os gráficos e o cara se fala... Caralho, maneiríssimo, né? Bonito pra caralho. E quando você vai controlar o boneco, o boneco anda... Caralho, estranhamente rápido. Estranhamente rápido. E também... A dublagem do jogo, que é muito ruim. Esses escritos que quiseram que eu jogasse o jogo em português. Quiseram que eu jogasse todo o Uncharted em português. Eu falei, não, Uncharted eu vou jogar em inglês. Vou jogar essa porra em inglês. E quando eu fui jogar o... O God of War em português. Eu achei a dublagem ruim. A do moleque... A do moleque é melhor do que a do Kratos. O Kratos... Eles botaram o Stallone Cobra ali pra dublar o personagem. E ficou forçado, cara. Ficou extremamente forçado. Pô, moleque. Ele vai passar assim no meio da parada. Caralho. Bizarro a parada. Parece um troglodita, né? Então, a dublagem é muito ruim. E a própria voz original do personagem... Eu não sei se é Kratos ou Kratos, sei lá, foda-se. É ruim também. É ruim. É um personagem que ficou... Chato. Chato pra cacete. Ficar dando esporro o tempo inteiro. Pô, moleque. Não faça isso, moleque. Leia isso pra mim, garoto. Pô, garoto. Desça dessa canoa. Preste atenção no trabalho, moleque. O cara era a parada chata. Chata. Porém, eu vou continuar jogando o jogo. Eu não gostei... A primeira impressão do jogo não foi das melhores. Por conta dessa movimentação ruim e também dessa dublagem ruim. Mas as pessoas falam que o jogo é incrível. Que eu tenho que continuar jogando porque eu vou achar maneiro e tal. E beleza. Vou continuar jogando. Eu vi que tem parada pra você mudar a armadura do personagem e tal. Isso eu achei maneirinho. Não gostei do esquema de você ter que controlar, mesmo que sejam só as flechas daquele moleque chato. Mas beleza. A gente vai jogando. Então eu critiquei também a jogabilidade do God of War que é extremamente limitada. É extremamente limitada. E não adianta você dizer que não é, cara. Não adianta você dizer que não é. Você anda onde você pode andar, só no cenário. Você pula onde você pode pular, apenas. Você escala onde você pode escalar. E você abre baús. Você atira naquelas runas pra poder tirar a runa lá do caixão e tal. E é basicamente isso. Os cenários são bem pequenininhos. Ali tem uma parte que é um mundo semi-aberto. Estilo um Metal Gear, Phantom Pain. É um mundo aberto meio merda. Então o jogo fica no meio termo de... Tipo, não é um cenário um pouco mais amplo. Tipo do próprio Last of Us ou do Uncharted. Não é um mundo aberto igual o Witcher. Não é um semi-mundo aberto igual o próprio Metal Gear. São cenários pequenos que você luta e faz algumas coisas ali. Pelo menos até agora onde eu fui. Pelo menos até agora onde eu fui. E eu achei que isso limita muito a jogabilidade e as possibilidades do jogo. Por exemplo, pô, eu tô controlando o Deus da Guerra ali. O cara não consegue subir umas pedrinhas e pular na parada lá pra poder ir pra um outro lugar. É estranho. É estranho. E engraçado que um pouco antes de eu jogar o God of War, eu tava jogando o Gears aqui. E eu tava criticando a parede invisível que existe desde o primeiro Gears. Que às vezes o cara chega num lugar alto e não tem nada na frente. Ele fica rolando ali, rolando, 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 rolando. E não cai, não acontece nada. A mesma coisa acontece no God of War. Sem contar que, por exemplo, comparando a movimentação do Gears 5, ela é muito, mas é muito mais bem feita do que o God of War. E, cara, não tem como você dizer que não é. Eu fiz a comparação aqui na live de ontem. Teve gente reclamando. Balta, você tá comparando a movimentação do Deus da Guerra com o cowboy, cara? Com o Arthur do Red Dead e o Dempsey? Filho, não, cara. Eu só quis mostrar. Olha o que é uma movimentação bem feita. O Arthur vai andando, ele olha pra um lado, ele mexe no chapéu, ele faz isso, ele não sei o que. O boneco do Uncharted, caralho, olha, bate na mosca, olha pro lado, não sei o que lá. Ou o God of War fica parado. Só assim, parado. Aí você aperta pra pegar a arma dele e... Só o braço. Totalmente estático. Totalmente estático. E você vê o próprio movimento do molequinho, é maneiro. O moleque vai pra lá, vai pra cá, pula, olha as paradas, se abaixa. É muito mais bem feito do que o próprio personagem que a gente controla. Então eu fiz uma comparação, aí foi uma comparação, com o Senua Sacrifice, que é bem parecido. A câmera é muito parecida. Eu falei assim, olha a personagem andando. É mais bem feito do que o God of War. Olha a personagem correndo. É mais bem feito do que o God of War. Olha ela andando de lado. Ela anda de lado pra cá, ela vai andando no cup e pra cá ela volta pulando. Então os caras fizeram alguns movimentos ali que trouxeram uma realidade a mais pro jogo. E o God of War ficou extremamente limitado. Ficou limitado. Agora, o jogo é ruim por causa disso? Não sei. Não sei. Nego fica puto. Nego queria que eu falasse o quê? Não, o jogo é incrível. É 10. Todo mundo fica falando que, Baltar, não existe game perfeito. Não existe game perfeito. Beleza. Aí eu pego um jogo, eu falo que eu não gostei do jogo. Nego fica puto do mesmo jeito. Não é vocês que falam que não existe um jogo perfeito. Então a imperfeição do God of War é o movimento do personagem e a jogabilidade simples. Fechada. Se eu estivesse criticando o combate do jogo, que é maneiro, beleza. Ia ser pela saquice da minha parte. Se eu estivesse criticando o gráfico do jogo, que é maneiro, né? Tem algumas partes ali que você vê assim que, caralho, é meio foda. Mas seria escroto da minha parte criticar. Se eu estivesse criticando a história do jogo, que eu não conheço, aí seria pela saquice. Mas criticar a jogabilidade, não. Se eu estivesse criticando a música do jogo, por enquanto, o que eu vi, parece maneiro. Agora, criticar aquilo que eu vi, que eu botei a mão, que eu não gostei, qual é o problema? Se você não quer que alguém critique a porra, tem todos os canais aí que estão falando que o God of War é o melhor jogo do mundo. Todo mundo é incrível, a dublagem é incrível, o movimento do personagem é incrível, a luta é incrível. Tudo é incrível, pra todo mundo. Pra mim não é. Pra mim não é. E, caralho, custa aceitar? Outra coisa também, que o Nego tá enchendo a porra do saco é, eu vou pegar um jogo pra jogar, aí o Nego fica assim, porra, bota no Very Hard, bota no Ultra Hard, bota no Punitivo, bota no sei o que. Eu fui jogar o God of War e tava lá, essa é a dificuldade que os desenvolvedores escolheram pra você jogar o jogo. Falei, eu vou jogar nessa dificuldade. Nossa, tá jogando no Very Easy, tá jogando no modo zangado, tá jogando no sei o que. Primeiro, cara, quando você aumenta a dificuldade desses jogos, por exemplo, no Uncharted, você aumenta a dificuldade do Uncharted. O primeiro, no Uncharted, eu joguei no difícil, porque o Nego ficou falando que o jogo era fácil, eu peguei, joguei no difícil. E o que acontece? Aumenta o número de inimigos, que é completamente irreal. No caso do Uncharted, irreal. Do God of War não, porque é monstro. O monstro brota ali, beleza, eu não vou reclamar da quantidade de monstro. Da quantidade de ser humano eu vou reclamar. Então, vem mais inimigos, os inimigos ficam com um HP maior no Uncharted. Se você dá mais tiro no cara, pro cara morrer, como se já não fosse o bastante, um tiro de AK-47, não matar o cara no meio dos peitos. Os tiros ficam teleguiados e a parada fica ainda mais irreal do que é. Você aumentar a dificuldade, não é o cara fica mais inteligente. Se fosse o inimigo fica mais inteligente no Uncharted, eu só ia jogar no mais difícil de todos. Só ia jogar no mais difícil de todos. Quando eu pego o FIFA, eu boto no máximo. Foda-se, não quero saber. Eu quero o mais difícil. PES eu boto no máximo. Mortal Kombat eu boto no máximo. O Street Fighter eu boto no máximo. Mas caralho, é um jogo que eu vou dar um tiro na cara do maluco. E o maluco não vai morrer, porque tá no máximo. Filho, eu não vou botar no máximo. Eu não vou botar no máximo. Até o Last of Us eu joguei aquela DLC. Não foi no punitivo, mas foi no hard. E uma coisa que eu percebi também no Last of Us no final, era que os tiros eram teleguiados, cara. Os tiros eram teleguiados. Você ficava abaixado, aí você levantava a cabeça. Era instantâneo. Instantâneo. Você não tinha como se mexer sem os caras derem o tiro. Então aquilo aí no punitivo deve ser bizarro. Deve ser totalmente, não vou dizer, escriptado, mas programado pra você levantar a cabeça. Escriptado, programado. Você levanta a cabeça, o cara atira e te acerta. Entendeu? E pra mim isso não é interessante. Não é legal. Não é legal. Então para com essa babaquice de falar, ah, porque esse jogo não é fácil, não sei o quê. Não jogo nenhum jogo no fácil. Jogo na dificuldade que vem ali. No normal. E é assim que eu vou jogar. Sempre assim. Que eu sempre joguei. Quando é um jogo que eu vejo que, cara, tem algum benefício. Jogar no mais difícil, eu vou jogar no mais difícil. Não faz sentido nenhum eu ficar procurando, sei lá, matar um... Ter que descarregar três pentes de arma lá pra poder matar um ser humano. Então, a galera tá reclamando bastante do que eu falei do God of War. E na minha opinião, cara, sem fundamento. Você pode discordar de absolutamente tudo. Baltar não concordo que o movimento seja ruim. Sim, eu achei que é bom. Beleza. Mas você precisa virar um demônio, cara, por causa disso. Você não precisa chorar. Você não precisa ficar decepcionado. Você não precisa ficar gritando. Você não precisa ficar xingando. Você não precisa ficar falando que eu tenho que performar melhor. Cara, não seja um babaca. Entendeu? Se você quer ouvir as pessoas falando só bem daquilo que você gosta, pode ir pra outro canal. O tipo de pessoa assim não faz falta aqui no canal. Sinceramente, não faz falta. Eu tô aqui pra falar aquilo que eu acho. E se eu não puder falar o que eu acho, o dia que eu não estiver falando o que eu acho aqui, eu fecho o canal. Eu fecho o canal. O nego achou que, caralho, que eu peguei o Playstation e que eu ia criticar todos os jogos do Xbox. Que eu ia falar que o War é uma merda. Que eu ia falar que o Gears é um lixo. Que eu ia só criticar. Porque eu peguei o videogame. E eu ia endeusar os exclusivos incríveis da Sony. Eu peguei o Uncharted. Achei incrível. Peguei o Last of Us. Se eu não me engano, o Last of Us eu reclamei de quê? Eu não me lembro do que eu tenha reclamado. Do Last of Us. Foi um jogo que eu quase não reclamei de nada. E aí eu pego o God of Us e reclamo. O nego chora. O nego chora. O nego fica mandando eu jogar o Spider-Man também. Pra chorar depois, né? Vai ficar enchendo o saco pra eu jogar o Spider-Man. Eu vou jogar. Eu vou falar que o cara pisa na janela dos outros. E o nego vai chorar. Também. Então, não seja babaca. Não fique de babaquice. Porque alguém não gostou da mesma coisa que você gostou. Para de palhaçada. Para de viadagem. Um monte de moleque aí falando. Ai, Boltan. Você é nobe, Boltan. Eu quero ver se você pegar um game da série Soul. Tem no canal, filho. Já procurou no canal? Se tem algum game incrível da série Soul aqui no canal. Caralho. Aí o nego ficava enchendo meu saco. Que eu era ruim no FIFA. Eu botei FIFA aqui. Boltava o mini inscrito. E sapecava todo mundo. Ah, Boltava você é muito ruim no pé. Sapecava todo mundo no pé. Ah, Boltava porque você não sabe combar. Não sei o que. Na Street Fighter. Botei Street Fighter aqui. Enfiava a porrada em todo mundo. Ninguém sabia defender voador e banda. Tá tudo aqui. Ah, mas na Mortal. Mortal que não sei o que. Botei Mortal. Aprendi a jogar 5 minutos com o Nobito Saibot. E tava ganhando de todo mundo já também. Então, pô. Vai tomar no cu, né, cara. Para de falar babaquice aí. E vocês nem são tão bons assim quanto vocês acham que são, né. Se botar contra mim aqui, vai ser humilhado ao vivo. E vai ficar gravado aqui nas lives como tem várias humilhações do Baltar pra cima dos inscritos que estão tentando me cancelar. Então, pessoal. É isso aí. A saga do God of War continua, né. Eu vou continuar jogando o jogo. Mas, a princípio, minhas críticas são essas, cara. Eu acho que não tem porquê você ficar chorando porque eu achei que o movimento do cara é mal feito. É pior do que o Senua Sacrifice, né. Eu sei que é uma pica. Eu sei que é uma pica sumi, sub. Que o God tem movimento pior que o jogo indie, né. Mas, caralho, quando o que você diz faz de encontro a verdade, não há argumentos. Pessoal, é isso aí. Pode dar o dislike. Está liberado o dislike. Para vocês que gostam de dar o dislike. Um grande abraço a todos. E até a próxima.